E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Instagram Para fazer o mesmo vídeo, vou deixar registrado aqui Eu vou apresentar esse telefone aqui Telefone sem fio Para aqueles que querem ter uma linha telefônica E não querem pagar aqueles absurdos para as operadoras Eu recomendo esse aqui Esse telefone aqui é um telefone rural É telefone usado em fazenda E tem uma diferençazinha Ele não usa linha convencional Vou abrir ele aqui Vou mostrar como é que ele funciona Ele aqui, ele é chip No celular, caso você quer ter um telefone fixo Na sua casa Sem pagar aquelas taxas absurdas dessas operadoras Esse aqui é a solução rural Um telefone rural Ele é bateria, fica sem fio Já já esse aqui está descarregando Tem um display Você vê carga, pode ver mensagem Pode enviar mensagem por ele também Os seus contatos E tem essa antena aqui Que essa antena é mais residencial E ele se vende também com uma antena mais longa Para os lugares que os sinais são ruins mesmo Por isso que é chamado de rural É utilizado mais em campo Em fazenda, sítio Mas você pode usar também em casa Você não quer pagar mais Eu gastava quase 150 reais em um produto Junto com a internet E quase não usava esse telefone É mais recomendado usar um chip E comprar um telefone desse Que fazer Aquelas que usar uma linha convencional Agora É só uma dica aí Para quem quiser Esse rural aqui foi pago Foi 200 e 70 Foi no centro aqui Em minha cidade Mas você encontra ele mais barato Aí no Mercado Livre Ok Só Uma dica aí Qualquer coisa eu trago outra dica aí De produto E fui